Já imaginou como seria bom poder controlar a dor através do pensamento? Olá, eu sou o Fábio Carvalho e neste vídeo eu vou compartilhar contigo uma técnica de como controlar a dor através do pensamento. Eu publiquei alguns artigos sobre algumas técnicas específicas para o controle e alívio da dor, também alguns vídeos, usando a hipnose e a auto-hipnose. Em alguns eu citei o doutor Ángel Escudeiro, um médico cirurgião espanhol, quem criou uma técnica para controlar dores extremas. O doutor Escudeiro é adepto da escola humanística dentro da medicina e propõe um modelo de analgesia através do pensamento. Uma das maneiras de controlar a dor ou de promover uma anestesia psicológica, segundo o doutor Escudeiro, é mantendo uma quantidade de saliva na boca. É isso mesmo. A ideia central por trás dessa proposta é que a pessoa, ao ter a boca seca, indicaria ao cérebro alguma forma de medo. Então, mantendo a boca com um bocado de saliva, permitiria que o foco de atenção pudesse ser alterado através do pensamento. O doutor Escudeiro chamou essa técnica de noesi-terapia, ou cura pelo pensamento. Noesiologia também é uma outra forma de referenciar isso. É o termo que ele criou em 1977, e basicamente estuda os efeitos do pensamento na nossa vida. A semântica por trás desse termo vem de noeses, ação de pensar, e logos, que significa estudo. Toda a teoria está fundamentada no poder criador do pensamento. E como nós, seres humanos, podemos aproveitar esse poder. Uma das maneiras de garantir esse processo é basicamente através da programação mental. E segundo o doutor Escudeiro, ao programarmos o nosso cérebro, uma resposta biológica e harmônica é ativada no nosso cérebro. Essa resposta pode ser tanto positiva como negativa. E isso vai depender do pensamento existente no momento. Quando, por exemplo, há uma resposta biológica negativa, o nosso sistema passa a, então, fazer acontecer um processo de aumento de adrenalina. Já a resposta biológica positiva é acompanhada de características que são capazes de produzir mudanças positivas no nosso organismo. Um dos fatores críticos desse processo é dar a si mesmo autossugestões sobre, obviamente, não sentir dor em uma área específica. E isso é possível através do que ele, por exemplo, chamou de psicoanestesia. Nós podemos considerar que, tanto na hipnose ou na auto-hipnose, isso nós consideramos como hipnoanalgesia ou hipnoanestesia. Os pontos fundamentais dessa técnica são, basicamente, que o cérebro é um computador biológico que rege todos os nossos processos em nível físico e psicológico. O pensamento, ele é o instrumento com o qual nós programamos o nosso cérebro. E cada um dos nossos pensamentos, ele produz, em nosso corpo, uma série de reações no nível fisiológico que dão origem à resposta biológica global harmônica, segundo o doutor Escudeiro. A resposta biológica, ela seria positiva quando ela nascer, por exemplo, de um pensamento positivo. A resposta biológica, ela seria negativa quando ela for derivada, quando ela vier de um pensamento negativo. Então, a resposta biológica positiva, ela é acompanhada de sinais fisiológicos associados, por exemplo, à tranquilidade, ao relaxamento físico e também ao relaxamento emocional. A resposta biológica negativa ou pensamento negativo, pelo contrário, ela é acompanhada de sinais claros com a predominância de altas taxas de adrenalina no sangue, o que significa, via de regra, estresse, seja físico, emocional. E aí, essa técnica, como é que nós poderíamos utilizar? Você pode estar se perguntando. Basta seguir os seguintes passos. Primeiro, você coloca uma quantidade suficiente de saliva na boca, permita que a boca esteja completamente úmida com a saliva e, a partir daí, passe a dar a si mesmo as autossugestões. Basicamente, você vai sugerir de forma positiva a não existência de dor em determinada área. Você pode encontrar muito mais informações a respeito dessa técnica, seja no próprio canal do Dr. Escudeiro. Eu vou deixar aqui o link para que você possa conferir mais a respeito desse trabalho que ele tem feito. Tudo bem, se você gostou desse vídeo, coloque um joinha e você pode marcar o seu amigo ou amiga, compartilhar nas suas redes sociais. Quem sabe, assim, nós espalhamos essa mensagem e essa técnica pode ser provada, testada por muito mais pessoas. No mais, até a próxima. Grande abraço.